Música Ai, cara de boi Hoje eu tô um pouquinho assim, ó Um pouquinho, ó Um pouquinho mais maluca que o normal Tipo assim, é aquela emoção Hoje eu vou ser melhor que hoje Na minha vida é hoje eu serei mais louca que hoje O importante é que eu acordei com a vontade de mudar Porque faz muito tempo que eu tô com cabelo ruim E eu sempre quis ter o cabelo colorido Tipo um sonho de princesa Que ele já tem uma descoloração nas pontas Que ele já tá desbotando mesmo Eu não vou simplesmente chegar aqui, pegar uma tinta Pegar um descolorante, descolorir meu cabelo E deixar ele rosa Eu vou fazer toda a parte de a coloração do meu cabelo Usando as recintas caseiras Vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda, vai dar merda Vai, vai dar merda, vai Eu só tô aqui com uns ingredientes muito loucos Porque a primeira coisa que eu tenho que fazer É desbotar e tirar toda essa tinta que tá aqui no cabelo Porque eu acredito que como a tinta já tava aqui Quando a tinta sair ele vai ficar num tom meio laranja Meio... meio no jeito assim Pra pegar a tinta caseira rosa que eu vou fazer Por exemplo, se você tem o cabelo preto Se você tem o cabelo bem escuro Ela não vai pegar muito bem no seu cabelo Ele tem que tá pelo menos um pouquinho mais claro E se você quer me ver de cabelo rosa Ou quem sabe tem cabelo de outras cores Você comenta aqui embaixo do vídeo Já deixa seu joinha aqui embaixo Pra eu saber que vocês gostaram do meu novo visual Porque se eu achar que vocês não gostaram Eu vou ficar com a minha autoestima assim lá embaixo Pra eu ficar chorando uma semana Tá, vamos começar tirando todo esse vermelho aqui do cabelo E pra isso eu vou precisar de um shampoo Mas eu não tô usando um shampoo qualquer Esse aqui é um shampoo anti-caspa Como eu tenho um super anti-caspa? Não, é porque o shampoo anti-caspa é geralmente mais forte do que o shampoo normal E eu preciso que ele realmente faça uma limpeza muito profunda Pra conseguir tirar essa tinta aqui Então eu vou colocar aqui Um chumachado Eu ia usar na minha receita O shampoo anti-caspa Comprei condicionador Então última forma, né? Como eu não achei aqui o shampoo anti-caspa Você aí usa o shampoo anti-caspa Mas eu vou usar um shampoo anti-resíduo Que também é mais forte Também vai ajudar a tirar essa tinta toda E se você não tiver nenhum desse O shampoo normal, né? Vai ficar potente Talvez não fique tão boa a receita Talvez você vai ter que aplicar três vezes Talvez Mas vai funcionar Vou colocar aqui Tô colocando de olho mesmo Uma quantidade que eu sei que é o suficiente Pra lavar meu cabelo Que dá mais ou menos Umas três a quatro colheres de shampoo Agora eu vou usar um pacotinho desse aqui De bicarbonato de sódio Esse pacotinho aqui ele tem 30 gramas Que eu vou usar 30 gramas de bicarbonato de sódio Vou colocar também Uma colher de sopa de detergente Detergente de lavar louça mesmo E um limão inteiro espremido Ele vai começar a fazer isso aqui, ó E agora eu recomendo que você faça essa parte No seu chuveiro, no seu banheiro, etc Mas eu vou fazer aqui pra vocês verem Que eu vou lavar o meu cabelo Ele tá seco ainda Eu vou lavar ele com essa misturinha Então eu começo a aplicar aqui Se você aplicar e ver que tem alguma sensibilidade É bom você fazer um teste Por causa do limão e do bicarbonato Você não passa na raiz Passa só aqui nas pontas, ó Lembrando que essa é uma receita caseira E ela é muito menos agressiva Do que se você fosse passar alguns colorantes Por isso, ela também não é tão eficiente Porque ela logicamente não vai abrir tanto o seu cabelo Então se você quer um cabelo que ele clarie bastante Fique bem claro Você vai ter que usar isso algumas vezes Então talvez você tenha que lavar o seu cabelo duas, três vezes Você demora alguns dias pra chegar no tom que você precisa chegar Aqui agora eu vou fazer várias vezes Vou lavar umas duas ou três vezes Até sair bastante a tinta Então eu pego, aplico no cabelo Vou dar uma esfregadinha assim E eu vou deixar aqui por mais ou menos meia hora Vai dar merda, vai dar merda Depois disso eu vou enxaguar Se eu achar que ele não clareou o suficiente Eu vou fazer de novo e de novo Daqui três aplicações eu volto pra mostrar pra vocês como é que ficou Oi Essa sou eu Sentada no banheiro do aeroporto Aqui em cima de um vaso Gravando áudio pra vocês Cada coisa que a gente passa na vida não é mesmo Nunca deixe pra amanhã o que você pode fazer hoje Lição do dia aprendida Com sucesso Voltei depois que reagi um tempão Deixei uma hora no meu cabelo aquela mistura E agora ele tá bem molhado Então vocês não vão conseguir ver bem Como é que ele ficou desbotado Mas ele desbotou muito Saiu bastante da tinta Ele tá quase laranja Só que como eu disse Vocês não vão conseguir ver Porque tá bem molhado Tá escuro Nessa hora eu até pensei Hum Talvez não tenha clareado o suficiente Talvez eu tenha que fazer isso por mais uns 3 dias Talvez eu tenha que fazer alguma coisa um pouco mais forte Mas até que ele desbotou e eu falei Mas até que ele desbotou e eu falei Deves Nossa Eu nunca mais gravo áudio no banheiro Cada coisa que a gente passa na minha vida né É mais uma história pra contar Quando eu tiver muito idosa Mas assim Eu sou muito Quero as coisas na hora sabe Então eu não sei esperar Então eu vou passar a tinta no meu cabelo Do jeito que tá mesmo Não vou fazer nenhum outro procedimento Porque eu também não quero destruir ele Mas gente Tome muito 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 cuidado Com a mão de vocês Com a pele de vocês Com as paredes Com o chão e tudo mais Porque tudo que a Adelina gruda Ela gruda de verdade Então antes de começar a aplicar a tinta Eu peguei um creme E passei em toda a minha testa Na verdade eu passei na cara inteira Só pra garantir E passei na orelha E tudo mais E eu percebi depois Que não adiantou nada Mas tudo bem E fui aplicando ali ó Com a ajuda de um pincel Não é um pincel de tintura É um pincel da gambiarra mesmo E eu fui aplicando começando pela raiz E levando para os pontos Eu dividi o cabelo ali em três partes E apliquei em tudo Daí depois que eu fiz tudo isso Eu sujei toda a mão Porque a sacola não adiantou nada Sujei todo o braço Pescoço A orelha E a parede Eu lembrei que eu tinha luvas De borracha de cozinha Eeeee O que também não adianta nada Porque a Adelina é um pesadelo Na vida da gente Olha lá a pontinha do meu cabelo Como tá bem laranja Nessa hora eu tô bem esperançosa Porque a Adelina realmente Tá pegando em tudo Olha se a minha testa fosse cabelo Eu estaria com o cabelo muito pink Então eu estou passando ali Bonitinho Cuidando pra não deixar Nenhuma parte sem tinta Pra não ficar manchada Essas coisas assim E no desespero né Porque meu Deus Foi desesperador Ficar com isso no cabelo Porque ele começava a escorrer na testa Começava a sujar tudo Minha nossa senhora Então eu vou deixar a tinta Adelina no meu cabelo Por uma hora inteira Assim uma hora inteira De puro desespero Sujando toda a casa E daqui a pouco eu volto Pra mostrar pra vocês O resultado final Como ficou maravilhoso Pensou que ia deixar de ser ruiva? Se enganou meu bem Vai continuar ruiva Não quero nem saber Vai continuar ruiva Não quero nem saber Você é a ruiva das fofinhas Jovemã 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 Legenda Adriana Zanotto